Galera ó, deu uma chuvinha e já viu né, ó o caminhão do correio ali ó, deu um L aí ó, que próxima repressa, rapaz, o que mais feio hein, sobrou tudinho né, eita coisa velho Galera que nem doido aí, não respeita a chuva, não respeita as curvas, dá nisso aí ó, infelizmente né Estamos aqui na Randovia Respitei Curto, no estado do Paraná, próxima repressa do Capivari, o acidente foi sentido em São Paulo Aí tá a fila aí ó, hoje dia 8 de janeiro de 2015, são 18 horas e 45 minutos, já formou uma fila aí, já tem um chuvistinho aí Fazer o que né, infelizmente é isso mesmo, estrada não é videogame Estrada é coisa séria, você tem que ter seriedade Olha o tanto que o cara prejudicou aí ó, não sabe dele até que horas Fazer o que né, ainda bem que eu acho que ele tá bem, não tem problema nenhum Vai, só um Lzinho básico ali Falou galera, fica o registro